Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas preparadas por voluntários das Pílulas Inspiradoras. Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia! Muito bom dia! Começando, gente, com o carinho de sempre, mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Sábado, mais um sábado, mais um final de semana e, claro, mais um dia para as nossas reflexões profundas. Luz e paz, você já sabe, para você, para sua família, para todo mundo que te rodeia. Gente, me conta uma coisa. Já aconteceu assim com você, de alguma vez, você levantar com aquela sensação estranha de que você não está tão bem assim, que tem alguma coisa fora do lugar, emocionalmente falando? Sabe aquela sensação de que você podia estar se sentindo mais motivada, mais motivado, melhor, com mais entusiasmo, mas que, por algum motivo, isso não está acontecendo? E te digo mais, não raro esse tipo de situação acontece, pessoal, em relação à vida como um todo, e não necessariamente tem que ter um motivo específico. Porque, assim, lógico, às vezes, a gente levanta e fala assim, nossa, hoje eu estou triste, por que ontem aconteceu isso e isso? Aí você já levanta conectado com a sensação de tristeza. Mas, ok, ainda tem um motivo. Não vou entrar no mérito se a gente deveria fazer isso ou não. Mas e mesmo quando, aparentemente, não tem motivo? E você fala, eu não sei por que eu estou desse jeito. Pois é, vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje? Sabe, meus amigos, no processo de ascensão espiritual, nós vamos passando por diversas fases do autoconhecimento. O espírito que desperta, que se abre para a luz do bem do Evangelho, o ser que se abre para potencializar a beleza da vida dentro da própria alma, precisa se iluminar dia após dia, instante após instante. E esse processo, esse instante, esse processo de autoiluminação, ele não é assim tão imediato quanto a gente gostaria. A imagem, é esquisito o que eu vou falar, tá? Me perdoa pela comparação assim grosseira, mas a imagem didática que me vem na mente é de uma panela suja, que você para e fala, vou lavar essa panela, vou arear, né? Olha, tá vendo? Já aprendi. Vou arear essa panela para ficar brilhando. Aí você começa, a panela está suja, você passa uma água, passa a buchinha, aí sai a maior parte da sujeira, mas está suja ainda. Você passa mais uma água, passa a bucha de novo, sai mais parte da sujeira. Você passa uma água, passa... E, de repente, você acha que está limpa, não é? A gente tem a sensação de que está limpa, mas aí, de repente, vem uma outra pessoa mais criteriosa com limpeza, pega a panela e fala, ei, você esqueceu essa gordura aqui na ponta, ei, você esqueceu disso aqui, ei, você tinha que ter passado mais detergente, porque a panela está limpa, mas ainda está cheirando a comida. Aí a pessoa que não é tão criteriosa assim, acha que é só jogar água um pouco e já está tudo limpo, fala, nossa, mas você é chato ou é chata, cobra demais. Mas a pessoa limpinha, que entende de como areia a panela, fala, não, areia-se panela dessa forma. Bem, é mais ou menos o que acontece conosco. Nesse processo, gente, de despertamento espiritual, tem muitas emoções guardadas na nossa alma que a gente nem tem conhecimento que tem. É sério, mágoas do passado, tristezas acumuladas, sensações de frustração. Muitas vezes, hoje, você pode ter certeza, você está jogando fora, talvez, algum tipo de frustração ou emoção que está paralisada em você há 30 anos, exato. Gente, a experiência somática ou somatic experience, que é uma área hoje da terapia muito respeitada no mundo, tem exatamente estudado cientificamente isso. O nosso corpo retém emoções, exato, a memória emocional. Tanto que traumas, situações traumáticas, elas são retidas da memória das células, de forma tal que, por vezes, você pode estar bem, mas o seu corpo não está bem, porque o seu corpo reteve aquele tipo de informação de muito tempo atrás. E, de repente, quando o sistema nosso, que é inteligente, entende que a gente está pronto para jogar aquela, abre aspas, sujeirinha, escondida para fora, ela vem à tona. Então, por isso que, mesmo quando nós estamos relativamente bem, pode ser, sim, que você acorde com uma sensação estranha, não sabe o que é, você fala, nossa, estou com uma sensação esquisita, um peso, mas eu não tenho motivo. Talvez você não tenha o motivo de agora, mas, com certeza, 10, 15, 20, 30 anos atrás, outra vez, experiências que aconteceram no mês passado, três meses que, naquela época, você não dava conta de lidar, e o nosso sistema é inteligente, corpo, mente, alma, então, aquela energia ficou retida. Eu falei assim, vamos guardar isso aqui até que ele ou ela dê conta de limpar essa energia, e, de repente, hoje, você limpa. Enfim, eu não quero parecer técnico, não é essa a intenção, mas isso é muito sério. E por que eu estou te contando isso aqui na pílula do Evangelho? Porque, gente, quando a gente entende os processos de autoconhecimento e libertação, a gente para de lutar contra, não é? A gente trabalha a favor, porque, se você não entende que você tem dias que vai estar bem, e tem dias que você não levanta tão bem, que isso faz parte da vida e não quer dizer que você é mais ou menos evoluído, não se trata disso, quer dizer apenas que a gente está limpando a nossa casa mental, entende? E aí, se você se revolta, fica triste, diz, que droga, levantei mal de novo, entendeu? Ai, não, eu não estou bem, aí sim você vai sujar a sua panela novamente. E a ideia não é essa, aceite. Tem uma terapia que eu acho linda, você respira fundo e fala, Senhor, eu agradeço, eu me entrego e eu aceito. Olha que coisa mais linda, inspira fundo, Senhor, eu agradeço, eu entrego e eu aceito. Só de falar isso, é como se a energia se diluísse, é como se a gente tirasse a resistência, né? Aquela emoção que a gente teve na época que ela foi gerada e, por isso, ela ficou retida, porque ela é retida pela resistência que a gente tem, a gente não deixa ela passar, e, consequentemente, a gente for se libertando aos poucos, tá bom? Prometo que depois eu volto mais nesse tema, porque o tempo da pílula é muito curtinho, né? Para falar de coisas mais profundas, mas o que eu quero dizer é, liberte-se, né? Seja mais feliz, siga adiante, se mova, não fique rodando em círculos, pensando, por que eu levantei assim? Não, vá fazer suas coisas, faça sua oração, faça seu exercício físico, sabe? Faça sua meditação, seja animado, o importante é isso, né, gente? A gente não desistir e, com certeza, virá um novo dia, virá uma nova semana, e essas emoções vão sendo, como é que eu posso dizer, incineradas espiritualmente, né? Transmutadas espiritualmente por energias muito mais lúcidas e melhores, tá bom? Quanto mais equilibrado estivermos, mais equilíbrio nós vamos manter para o nosso dia. Inclusive, a esse respeito, nós vamos falar bastante da nossa maratona, hein? Você já se inscreveu ou não? Nova maratona, pois é, relações humanas e inteligência emocional, gente, vai ser maravilhosa! Três dias, hein? Dia 23, 24 e 25, segunda, terça e quarta, tá chegando, já tá chegando! E aí nós vamos fazer a maratona de manhã, às 6h47 e à noite, às 7h59 da noite. Então, você fica ligado, são seis encontros em três dias, né? Três de manhã e três à noite. O link da inscrição está aqui no banner da pílula, está no aplicativo IRM Oficial. Então, venham, se inscrevam, vai ser um privilégio ter você junto com a gente, tá bem? Um beijo grande no seu coração! Pessoal do Retiro, estamos aguardando por vocês, tá chegando, hein? De 26 a 29, aqui no Brasil, ali no interior de São Paulo, Retiro Espiritual, que delícia! Ali pertinho de Etibaia e, nas duas semanas subsequentes, Londres e Münster, na Alemanha. Que coisa boa! Beijo grande no coração de vocês! Fiquem com Deus, muita luz e paz e, claro, você já sabe, sem bloqueios emocionais, né, gente? Com a panela limpa! Obrigado, viu, por você compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho! Até breve, até muito, muito breve! Vibra Viva Viva! Vibra Viva! Viva Viva! Viva Viva! Viva Viva Viva! Amém.